Pelé foi a total simplicidade no futebol. Foi uma grande realidade, virou a história e se transformou em lenda. Eu acho que vai levar cem anos para aparecer muito Pelé. Eles são sempre um jogador de atleta, mas eles são 3 ou 4 anos atrás. O homem mais popular que eu conheço. Ele foi um atleta tão maravilhoso. Ele é o jogador mais completo que eu já vi. Ele era superior a todos. Uma obra-prima do futebol. Não teve, não tem, não vai ter um igual a ele. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Jamais poderá ser esquecido. Tem gente que teria que ser imortal. O Pelé era uma delas. Jesus Cristo fez a forma Pelé e jogou para rasgo. Para jogar melhor que Pelé, ele tem que, não sei, Jesus, tem que sair de onça. É o Pelé na terra e Deus no céu. Foi o monstro do futebol. Foi o rei. Não merece, seguramente, ele ia ser considerado o rei. O rei. O rei dos reis. É nosso. Ele é brasileiro. O melhor do mundo. O atleta do século. Pelé é o gênio. O gênio. 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 Um gênio dentro e fora do campo. Pelé eterno.